Outra ação foi registrada em Governador Valadares. Um adolescente, corriqueiramente a gente fala essa expressão aqui no Balanjo Geral, né? Um adolescente foi detido, suspeito, aí eu não posso dizer tráfico de drogas porque tem uma lei que ela especifica que o trato com o adolescente deve ser outro. Então ele não comete um crime. Nesse caso ele é suspeito de ato infracional análogo ao tráfico de drogas. Ou seja, parece que ele está traficando, é isso que a lei está dizendo. No bairro Conquista isso aí. Entre os materiais, quatro pés de maconha foram apreendidos e o Roberto Tomás está chegando para contar. Eu vi uma arma de fogo também ali e pé de maconha lá no vaso lá. Planta que não presta. Fala aí, Tomás. Foi mesmo, Nico. Durante o patrulhamento da equipe do Tático Móvel do 6º Batalhão, ontem à noite, ao passar pela Rua A, eles viram dois correndo, duas pessoas correndo e não entenderam nada. O porquê? Será que eles estão com medo de alguma coisa? A polícia viu para onde eles correram. Um entrou dentro de uma casa, o outro fugiu pulando muros. Nessa casa, eles abordaram, portanto, o responsável pelo imóvel. E lá, durante o patrulhamento, uma busca minuciosa, eles encontraram um calibre .32, municiados com seis cartuchos intactos. Também, quatro pés de maconha foram encontrados no local. Todo o material apreendido, encaminhado para a delegacia, juntamente com o menor, por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, como você bem disse aí no início desta reportagem, Nico. Tinha uma canção, né, do Bizerra da Silva, um pagode. Você tem ela aí, Gabigol? Aquela que fala da semente? É, meu vizinho jogou uma semente no meu que tá. Você lembra desse pagode lá, Manu? Sim. É, pô, a planta do mal, misericórdia nisso aí, gente. É, tem cada ideia, gente, mas não adianta. Eu vou dar conselho de quê aqui? A pessoa que quer mexer com essa treinada errada, eu vou falar nada.